Paz e Luz, muita paz, muita luz no teu caminho, muita felicidade. Paz e Luz, eu te abençoo, em nome de Jesus. Vamos falar sobre o Rei Salomão. O Rei Salomão, descrito na Bíblia, temos aí o livro de Provérbios, que mostra a grande sabedoria deste homem patriarca de Israel, rei de Israel, um homem tremendo, descrito na Bíblia como o mais sábio de todos os homens. Temos nos livros históricos a sua história e trajetória, que teve contradições, como todos eles tiveram. Salomão teve contradição, Davi teve contradições, mas muita gente não sabe que o Rei Salomão tem um lado muito místico, e a ele é atribuído o princípio da magia branca, da maçonaria e de muitas ordens que vêm do Antigo Egito, passando por Salomão e até hoje dominam. Inúmeras instituições, inúmeros grupos secretos de Israel aclamam o Rei Salomão como mestre, grã-mestre das suas ordens. Como é que pode ser isso? Como é que Salomão conseguiu alcançar esse degrau tão místico e tão elevado? Talvez Salomão seja o homem mais místico da Bíblia. O que muita gente não sabe é isso. Encontramos na história das religiões O princípio é a base para milhares de religiões e grupos secretos, mágicos, que utilizam magia fundamentalizados na pessoa do Rei Salomão. O Rei Salomão tem uma fama muito grande, inclusive ele tem um anel mágico descrito por centenas de livros, que ele tem um anel mágico, que ele conseguia as coisas através desse anel mágico e o anel, o símbolo desse anel do Rei Salomão é o símbolo da bandeira de Israel, que é aquela estrela de seis pontas. Longe de mim está como aqueles caras que ficam procurando o diabo em tudo é o cão, é do satanás, é domínio total, domínio da mente. Mas, encontramos no Rei Salomão uma ciência e uma magia extremamente grandes. Mas, de onde é que veio tanta fama do Rei Salomão? Por que tantas histórias místicas envolvendo o Templo do Rei Salomão? O Templo do Rei Salomão seria algo extremamente místico. Desde os primórdios, através dos cavaleiros templários eles invadiram o Templo do Rei Salomão e há uma, vamos dizer, uma mística que eles encontraram a Arca da Aliança que ficava dentro do Templo de Salomão e encontraram centenas de livros de mágica ou de ordens, ou de leitura, ou de rezas ou como queira você quer fazer, pensar, né? Então, eu estou apenas relatando o que é história aqui para você. Então, é o seguinte, o Rei Salomão ele fez algo ele reuniu todos os sábios do mundo e mandou trazer a ele livros livros de toda parte do mundo. Talvez a biblioteca de Alixandria não tenha sido a maior ou talvez tenha sido a maior mas não a tão profunda quanto a de Salomão. Salomão acumulou milhares de livros e sábios entendidos que ele trazia da Babilônia. Segundo algumas ordens, principalmente maçonaria Salomão teria estudado sua infância todinha no Antigo Egito nas ordens secretas do Antigo Egito baseando-se na religião egípcia. Bem, todos nós sabemos que a religião judaica tem muito a ver com a religião egípcia e que muitas coisas que o judeu crê e que o crente crê vem do Antigo Egito. Aquela mafama que os crentes dizem é o Antigo Egito, é o mundo, é o Satanás, é o cão cai quando nós estudamos história e percebemos que o Egito acreditava na vida eterna o judeu acredita na vida eterna e o crente, cristão, católico, evangélico acredita na vida eterna. O egípcio não acreditava na reencarnação o católico não acredita na reencarnação o evangélico não acredita na reencarnação e o judeu também não acredita. Então, muitas coisas que temos da religião judaica vem do Antigo Egito. Eles viveram, ou seja, os judeus viveram no Egito 400 anos 100, 200, 300, 400 400 anos para você ter uma ideia do que é 400 anos é quase a idade do Brasil o Brasil tem 500 anos então se passaram 5 ou 6 gerações dentro do Antigo Egito e houve, com certeza uma grande influência do Egito sobre a religião judaica. Pois bem segundo algumas ordens secretas que os judeus têm muitas ordens secretas respeitamos todas elas e que elas querem ser secretas que sejam ah, porque é do cão, é do diabo, é do capeta não, bem, aí eu não entro nesse mérito eu não estou pregando a Bíblia a teologia, eu estou falando da história a questão das ordens secretas de Israel são muitas e elas dominam o mundo Israel o capital de Israel só quer dominar o mundo Israel já domina o mundo Israel tem o maior lobby de deputados senadores lá nos Estados Unidos Israel dominou a antiga Alemanha Israel os iluminados a maioria deles seguem a religião judaica ou facções judaica a maioria dos iluminados a família Hothfield Hothfad a família Bilderbergs elas são de descendência judia né e aquele Moloque aquela coruja aquilo tudo ali eram encontramos figuras no templo de Salomão o templo de Salomão é algo extremamente místico bem nós não sabemos de onde veio esse misticismo todo encontramos na Bíblia no Velho Testamento dizendo que Salomão se desviou da presença do Senhor pois bem acredito eu que seja nesse período do desvio de Salomão né também só tem essa frasezinha só tem esse textozinho que fala que as muitas mulheres fizeram Salomão se desviar do caminho do Senhor pois bem quanto tempo Salomão passou desviado nós não sabemos qual o período que ele passou servindo a outros deuses não sabemos há 10, 20, 30, 50 anos aí é tudo especulações sabemos que a Bíblia relata isso e encontramos dentro do templo de Israel algo extremamente místico ciências chamadas ciências da magia números cabalísticos livros de espíritos como dominar os espíritos como fazer os espíritos trabalhar para você 72 caixas de espíritos bem aqueles livros ali é atribuído a Salomão mas pode ser também um sábio daquela religião daquele culto daquele Deus que escreveu e intitulou Salomão que era o costume da época por exemplo o livro de sabedorias esse livro de sabedorias de Salomão que está na Bíblia Católica muito bom já li quatro vezes então esse livro de sabedorias de Salomão que está escrito na Bíblia Católica não é de Salomão foi escrito pelo judeu no ano 70 depois de Cristo mas ele atribuía ao rei Salomão então era o costume da época quando você fazia uma obra você atribuía ao rei Salomão ou ao rei que fosse o chefe da época então encontramos livros o que encontramos viu porque muita coisa foi saqueada os templários uma ordem secreta mista entre romanismo e judaísmo eram os cavaleiros do templo na época eram católicos então esses templários que também uma parte da maçonaria hoje eles encontraram escritos e achados arqueológicos porque eles só viviam catucando lá no templo de Salomão catucando como diz o Matheus só mexendo levantando pedra tentando achar um túnel tal e eles acharam lá um tesouro tão grande que os templários ficaram ricos da noite para o dia os principais senhores feudais se tornaram templários depois vieram padres que se tornaram riquíssimos como é que vieram tanto ouro tanto dinheiro se a população não tinha nem o que comer as ofertas irmão não as ofertas da igreja não as ofertas da igreja mal dava para levantar os templos mal dava para sustentar de comida tantos freios de tantos frades como é que eles se tornaram podres e ricos alguns deduzem que eles encontravam o tesouro de Salomão qual era o tesouro de Salomão? ouro muita prata a bíblia diz que Salomão foi o homem que mais teve ouro que mais teve prata de todos os tempos de Israel então o cara era rico para dedéu o cara tinha muito dinheiro e para onde foi esse ouro? para onde foi essa prata? deduzem alguns que esses grupos secretos mistos acharam esse tesouro e você encontra templos construídos enquanto a população morava em barracas de tauba de pau a pique de taubas com barro casa de taipas aqui no nordeste casa de taipas os templos eram magníficos paredes construídas com tijolos o cimento era óleo de baleia eles matavam a baleia tiravam o óleo misturavam com o carro dava um cimento ótimo encontramos aqui na capital da paraíba João Pessoa o convento de São Francisco um templo riquíssimo enquanto a maioria da população na época vivia em barracos como é que conseguiram tanto dinheiro assim? não, a igreja católica sempre foi muito rica não foi tão rica assim tinha uma parte da igreja que era então o misticismo ta aí o símbolo de Salomão o anel mágico o domínio dos demônios o domínio dos espíritos a magia dos símbolos tudo isso foi tema do templo de Salomão Salomão é um indivíduo muito, muito, muito complicado de entendermos a sua personalidade porque a história não é exata os mações falam que a infância como eu já falei a infância toda de Salomão que Salomão veio a ser um grande mestre dentro de ordens secretas e quando assumiu o trono de Israel Salomão já era um mestre em artes ciências ocultas bem declarações assim que se falam ninguém se pode comprovar nada então encontramos também ordens da magia branca ordens da ciência do misticismo ordem mística da cabala que atribui a Salomão muitas magias que ele teria aprendido com os anjos ou que alguém aprendeu com os anjos e passou para ele encontramos também você pode procurar na internet acusações de islâmicos acusando o povo de Israel de matar os seus reis através de macumbas e magias baseado nas ciências de Salomão é a parte que muitas vezes pode até se assustar que ninguém prega isso em uma igreja e também não é para pregar e ninguém aqui está descobrindo a roda isso já existe há muito tempo apenas estou fazendo um comentário simples de um simples mortal que mostra que houve um homem espetacular onde a Bíblia diz que ele falou com Deus onde a Bíblia diz que ele foi um homem de muitas riquezas e que ele é mencionado pela maioria das ordens secretas tanto judaicas maçônicas como de outras religiões ordens secretas da igreja católica admiram e atribuem a Salomão magia poderes símbolos aqueles símbolos de Oros que vem lá do antigo Egito faz parte de muitas ordens secretas que acreditam porque Salomão segundo eles acreditava que os símbolos conseguem mudar a mente das pessoas e a Kabbalah é a parte mística de Israel que mexe com números e não é só aquele negócio assim você é o número é o número 7 que coisa linda você vai ter sorte na vida sorte é sorte de Jesus isso não é coisa tão simples não são coisas pesadas e eles conseguem equipamentos de adivinhação e tudo mais pastor não diga isso pelo amor de Deus sangue de Cristo tem poder o que é que é isso não, não estou acusando ninguém mas Israel não tinha equipamento de adivinhação tinha ou não tinha? eu quero perguntar para você que está me assistindo agora Israel tinha um equipamento de adivinhação sim ou não? é, deixa eu ver tinha era o rim e o turim que adivinhava a sorte as terras de Israel foram divididas através de sorte então existe uma ciência que nós não sabemos o perigo é se essa ciência pertence a luz ou as trevas no caso do urim e do tumim pertence a Deus foi Deus que ensinou Israel passou 40 anos dentro do deserto Deus descendo dentro daquele tabernáculo e falando com eles falando o que? a roupa do sacerdote parecia um cheio de linhos de ouro parecia um painel de computador cheio de linhos de ouro tinha traços tinha coisas secretas nas cortinas do templo quando fizeram o templo de Salomão Salomão reuniu dentro dele todas as ciências que ele julgava importantes e livros importantíssimos e o seu tesouro que ninguém sabia onde estava mas ele reuniu todo o seu tesouro eu já falei eu vou falar de novo ele foi o homem mais rico da geração de Israel e esse tesouro foi para onde? sabe para onde esse tesouro foi? ele foi para o mesmo lugar onde foi a Arca da Aliança e para onde foi a Arca da Aliança pastor? eu não sei eu não sei agora eu sei que ele foi para o mesmo lugar já que a Arca da Aliança era um tesouro e o tesouro de Salomão foi junto com o tesouro de Salomão tinha símbolos anéis mágicos era Salomão é visto pela religião comum e as ordens secretas como o grande mestre o superior das magias possivelmente isso tenha acontecido quando ele se desviou do Evangelho se desviou de Deus e começou a sacrificar essa frase que diz que ele deixou e começou a sacrificar outros deuses como Molocco, Dargon como Beuzebú que é o homem boi o homem touro o homem carneiro então ele começou a dar margem para essas religiões antiguíssimas do antigo Egito e esses caras dominaram e trouxeram para ele ciências esse livro que mostra os 72 espíritos a Goética que mostra os 72 espíritos castas de espíritos que Salomão conseguia dominar e usar para controlar as pessoas isso aí é fichinha ninguém sabe nem se foi ele mesmo que escreveu porém o livro estava lá partes da magia da Kabbalah e partes da magia islâmica vem de Salomão sabe que Salomão também é admirado no islamismo como um grande homem sábio e entendido grupos secretos islâmicos adoram ou seja presto, veemência venerência prestam culto vamos dizer culto não mas respeito que eles prestam culto a lá respeito a Salomão e grupos judaicos também só que segundo eles os judeus eles guardaram mais magias de Salomão para você ficar sabendo Salomão se tornou um ser místico de incrível misticismo Salomão é visto pela história de algumas religiões como o mago de todos os tempos o homem que conseguiu saber os mistérios da vida espiritual e da magia da magia branca mas a magia negra também atribui a Salomão muitas coisas e o símbolo de Salomão é presente na chamada nova era New Age e nos grupos dominantes ou que tentam dominar o mundo é interessante isso aí né vamos para o próximo vídeo e vamos continuar falando sobre os mistérios do templo de Salomão deixando bem claro o templo de Salomão foi o maior e o mais bonito de todos os templos de Israel Davi quis construir o templo mas Deus não deixou mas Deus deixou o templo para Salomão construir e Salomão construiu quando Salomão construiu o templo Deus desceu no templo uma fumaça tomou todos os cômodos do templo a tal ponto que ninguém conseguia ver o outro e Deus falou no meio da fumaça então houve uma aprovação de Deus por parte de Salomão deixando bem claro terceiro ponto que Salomão seguiu bem dentro das suas ciências que o livro de provérbio é um livro maravilhoso e os outros livros ninguém sabe se é realmente ele que escreveu ou algum sábio que ele contratou que escreveu terceiro quarto ponto ele se desviou do evangelho mas continuou sendo rei ele não caiu ou fica incrível que a bíblia é muito interpretável né Saúl errou ele consultou uma bruxinha chegou lá e consultou uma macombeirinha lá tal e o espírito de Samuel apareceu tal tal por isso Deus rejeitou a Saúl né e veio os demônios tomaram conta dele tal 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 bem mas Salomão depois se desviou e virou quase um tipo de um super bruxo e ninguém fala nisso né respeitamos todos os patriarcas apenas esse é um título um título comentado sobre os mistérios do templo de Salomão todo o templo de Salomão tem mistérios tem números cabalísticos tem portas místicas sinais símbolos místicos era um templo para o senhor agora depois ele se desviou o templo ficou bem aí cabe a você julgar a história estuda a história e veja aquilo que Salomão repassou e que muitíssimas né uma né duas não é uma religiãozinha de trinta pessoas não é milhares de pessoas que seguem essas religiões ocultistas tem como Salomão como o grão mestre deles como o superior mestre deles interessante né Deus te abençoe paz e luz